Música Quem assistiu o filme O Mestre da Vida aí gente? Ninguém assistiu? Muita gente assistiu Eu indiquei no meu canal Mestre da Vida Indiquei no Facebook A Eda Flávia falou que é uma emoção E tá vendo você e manda um beijo Um beijão, beijão, Edinha Minha grande amiga que eu tô devendo O Eduardo, você ainda falou que assistiu O Vani Silva falou que assistiu o filme Ótimo Então gente, no Mestre da Vida O professor fala pro aluno Viu um quadro do aluno As nuvens, né? Brancas E tá aparecendo meu rosto? Tá aparecendo meu rosto? Não é pra aparecer meu rosto não gente Aí o Mestre da Vida O Mestre da Vida O Mestre falou pro menino Viu o quadro dele com as nuvens brancas E perguntou se é a geleira que tava voando E aí mostrou o que que é o branco E jogou no chão E falou Branco é isto Observa as nuvens e vê se é branco Então gente Uma outra coisa que eu vou falar pra vocês Não existe branco Quando você quer um quadro iluminado Procure trabalhar sombras Procure sombra 90, 80% de sombra E depois vocês vão conseguir Encontrar a luz Os maiores pintores de luz que existem São os pintores de sombra São os que mais sabem trabalhar sombra Então vamos começar a tentar pelas sombras Tá? A gente tem que aparecer na tela Que você é lindo Ah não, só Aí você tem que enxergar mais Só lindo não Tá gente? Então vamos lá Aqui ó O que importa é a minha arte Não eu Né?